Fala aí, sei lá, seja bem-vindo à guilda... Ah, guilda não, né? Seja bem-vindo à live. Cara, essa pergunta sua é bem profunda aí. Vale a pena começar a jogar isso hoje? Vale. Vale? Na minha opinião, vale. Se você nunca jogou, você vai ter algumas barreiras, por exemplo, a questão de lore, né? Pro jogo ser muito grande, ter muitos anos aí e tal. Mas dá pra você se aprofundar um pouquinho, ver no vídeo, esse tipo de coisa, e o restante você se adapta. Eu não sei se você é uma pessoa que já jogou e tá pensando em retornar, ou se nunca jogou. Pra mim compensa por quê? Porque agora com o anúncio da nova expansão, você comprando ela, você já ganha de tabela Dragonflight, né? Sim. Ou enganado. E ainda ganha um personagem no nível máximo pra iniciar a expansão, pra iniciar Dragonflight, né? É, mas aí, tipo, a recomendação é criar o personagenzinho lá do zero pra ir aprendendo os sistemas do jogo e tal. E manter aquele outro personagem ali como... O bom é que você tem um boost ali pra futuramente se você quiser, tipo, ah, quero jogar com uma outra classe... Comprar um out, né? Comprar, é. Então, excelente. Então, pra quem tá querendo começar a jogar agora, é o momento. É, em vez de comprar... Em vez de comprar Dragonflight, compra por 30 reais a mais ali, você vai comprar a expansão mais recente, que é a... E já vai ter a outra expansão por tabela. Mas de início, quem nunca jogou, eu recomendo fazer igual eles tão fazendo. Tipo, paga um mês, joga, vê se vai curtir mesmo o jogo. Tem que paga até os 60, né? Pra poder começar a jogar a expansão. Aí, se você tem que pegar hoje mesmo, né? Ah, claro. Você vai conseguir fazer a maior parte do conteúdo solo, certo? Mas aí, as dungeons e raids, obrigatoriamente, você vai precisar do grupo, né? Sim, o jogo tem sistema de te colocar num grupo, né? Tipo, automaticamente. Se você for um jogador que curte conteúdo PV mais endgame, aí futuramente, quando você tiver nos conteúdos mais difíceis, você vai precisar fazer parte de uma PT mais coordenada, de um core ou algo do tipo, né? Mas pra jogar, tipo, casualmente, upar, fazer masmorra, esse tipo de coisa, você não precisa ter um grupo fixo, necessariamente. Jogar solo e já era. É, só pra raid mesmo. Até em raid, cara, você consegue hoje os grupos prontos ali, né? Entrar num core ali. Mas é bem legal, é bem mais legal fazer com uma guilda já. Ah, mas é da hora, cara. Cara, o jogo é bom, sim, cara. Tipo, eu fico zoando, falo que não é, mas é que nem eu falei, só fala mal do jogo quem gosta. Eu olhando, eu tô... É parte daquilo que joga. Não, faz um bom tempo. Eu olhando, assim, o Killer fazendo o rentão do exílio com vocês, a minha mão poça pra começar a jogar. Mas no Classic Plus, que vai tá saindo, eu com certeza vou jogar. Não vamos descansar até determos o ritual. Não, eu quase quei. Vamos... Vamos todos. Vamos fazer aqui agora. Pra falar com ela. Isso. Cidade infinita. O Classic Plus vai ser um servidor que é igual ao clássico, quando o jogo lançou originalmente, só que ele vai ter mudanças no jogo em si. E aí vai ter uns sisteminhas novos e, tipo, você não precisa comprar nada. Só de você tá pagando a mensalidade, você vai poder jogar tanto o Retail, que é o que vocês estão jogando agora, quanto o Clássico. Isso. Pera, 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 que eu tenho que falar no palha ali. Falou! Então, sei lá, se você tiver que fazer uma... Uma raid... As raids são endgames, né? Em sua maioria ali. Você vai precisar de um nível de item ali específico. Depende muito da dificuldade da raid e que chefe você vai estar enfrentando, né? Mas não é tão difícil não, cara. Não é difícil conseguir grupo não. E você fazendo as mecânicas tudo certinho, a luta vai bem de boa. E o jogo também, se você gosta de raid, esse tipo de coisa, ele tem muito conteúdo e, geralmente, ele... Você vai, tipo, é gradativo, né? Você vai fazer a raid ali no normal, vai se equipar pra começar o heróico e assim por diante. Entendi. Eu, por exemplo, hoje em dia eu não raido mais. A última expansão que eu raidei foi três expansões atrás. Eu acabei, tipo, encontrando mais, assim... Me encontrando mais na Masmorra Mídica Mais, né? Que é um outro conteúdo que o jogo tem em PVE, que também é um conteúdo endgame. E agora com o lançamento da... E PVP, né? As duas coisas que eu mais faço no jogo é PVP e Masmorra. E agora com a chegada ali do... Com a chegada da nova expansão, fica mais evidente ainda que você não vai ser obrigado a fazer as raids, né? Você vai ter ali as Delves pra fazer, vai ter as Mythica Mais que já se encontram no jogo. Então, tipo, tem muita opção legal pra você poder se equipar sem precisar se preocupar em ter um core de guilda pra fazer raid, etc. Aí tava falando mal do jogo há duas horas atrás e agora tá recomendando o jogo. Então, é que assim, vai muito do perfil de jogador. Se você gosta de PVE, mas você não tem aquele tempo, aquela disposição pra tá num core com muita gente naquele horário, naquele mesmo dia ali que foi combinado, talvez a Masmorra Mítica seja um conteúdo que você consiga fazer mais tranquilo, que é o que eu fiz, né? Eu passei a consumir só esse tipo de conteúdo PVE. Eu faço as raids ali na dificuldade do localizador, que é mais pra mim fazer o conteúdo uma vez, ver como é que é e tal, ver a história também, né? É... É, tem o LFR, né? Que é o Look for Hide, né? Isso. Que ali ele te coloca numa pare de raid pra você ver como que é fazer uma raid, né? Sem muita dificuldade. Você vai fazer a mesma raid, só que no modo easy ali. Isso. Então, assim, em termos de lore, tipo, ah, mas eu quero... Eu tô me equipando aqui de forma alternativa, mas eu quero saber o que vai acontecer na história. Geralmente, nas raids que mostram bastante cutscenes, etc. Aí você pode fazer pelo LFR, você vai curtir a história da mesma forma e não vai ter dificuldade nenhuma, já que você vai estar jogando no modo easy. E você não vai precisar, tipo, ah, preciso me equipar pra fazer isso, não. É, exatamente. Naturalmente, ali na expansão, o gear que você tiver ali, minimamente, você já consegue estar fazendo esse conteúdo e meio que, tipo, consumindo ele, né? Porque, querendo ou não, tipo, geralmente a luta final da expansão, o boss da expansão, você vai derrotar na raid. Então, mesmo que você não raid ali, você vai querer fazer pelo menos uma vez. Enfim. Ah, legal. Então, tem muita coisa, assim, tipo, bacana. Principalmente, tipo, cara, pra quem tá começando agora, agora é muito conteúdo pra fazer, cara. Mesmo pra mim, tipo, se eu voltasse hoje, que eu parei em Shadowlands, né? Mesmo pra mim que voltasse hoje, teria muito conteúdo pra fazer.